Bom dia, meninas! Vou colocar 33 pontos. Esse cachecol, ponto turco, é sempre ímpar. Vou começar. Vou colocar indicador nesse fio e polegar nesse fio. Seguro, eu baixo a agulha. Então, vou colocar a agulha aqui e pego esse fio e puxo. Esse aqui vai ser um cachecol, quer dizer, uma gola com ponto turco e precisa colocar 33 pontos na agulha, né? Que o ponto turco precisa ser número ímpar. Então, vocês fazem isso por 33 vezes e depois vai começar a gola. Coloquei 33 pontos. Vou fazer duas meias. Uma laçada e dois pontos juntos. Duas meias. Uma laçada e dois pontos juntos. Duas meias. Uma laçada. Duas pontos juntos. Duas meias. Uma laçada. Duas pontos juntos. Sempre termina com um ponto e meia. De avesso, é a mesma coisa. Duas meias. Duas meias. Uma laçada. Duas meias. Duas meias. Duas meias. E termina com 1 ponto e meia. A outra, como tá ficando? Pode fazer? E vai assim até o final, né? É. Mais ou menos pra fazer essa gola aqui, você continua fazendo os pontos até dar o comprimento de 1,20m pra dar duas voltas na gola. E de largura, ele tem 20cm, em média 20cm, tá? Então, foi usado aqui já meio novelo pra fazer 70cm aqui. Então, falta mais ou menos 50cm pra poder fazer duas voltas, tá? Se você quiser uma volta só, quanto que dá? Uns 70cm já dá? É, 70cm e faz um pouquinho mais larga. Ó, a dica da mamis, então, pra fazer uma gola só, uma volta. Então, você faz um pouquinho mais largo, mais ou menos 25cm, né? Centímetros. 25 a 30cm. Em média 70, 80cm, tá bom? Então, já estamos terminando a gola, hein? Já estamos pra finalizar ela. Então, já estamos terminando a gola. Agora vou esconder o fio. O fio é, às vezes, o começo também vou esconder. O fio é, às vezes. O fio é, às vezes, a gente vai esconder. Transcrição e Legendas Pedro Negri